O César Justiça revela-se como um forte instrumento de ampliação e participação do acesso à justiça, oferecendo serviços inteiramente gratuitos, com a importante missão de promover a pacificação social com muitos méritos adequados de resolução dos conflitos. Busca-se, assim, estimular a autocomposição das partes, fortalecer o diálogo comunitário, evitar um acúmulo de demandas ao Judiciário, oferecer orientações jurídicas aos necessitados e realizar sessões de consigações e mediações judiciais para toda a população. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça vem fomentando a autorização das práticas consensuais de soluções cumpridos por todos os tribunais de justiça do país, sem ver esse também os princípios morteadores do novo Código do César Justiça. O funcionamento das unidades do César Justiça corrobora para a prática da missão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consiste em assegurar o acesso à justiça visível na parte social.